Aí elas começam a falar, não, que provavelmente esses homens são fracassados, né? O fracassados implica no quê? Implica no cara que não obteve sucesso academicamente, profissionalmente e financeiramente. E daí elas já dão uma deixa, a premissa para que o homem seja atraente para elas ou tem algum valor, é o cara que tem dinheiro, que tem recursos, que tem alguma coisa a oferecer para elas. O que mais me parece nesses vídeos aí, anti-mictal, que essa mulherada está fazendo, é o seguinte, elas querem manter a ilusão delas ou até mesmo manter a ilusão das inscritas do canal delas. Qual que seria essa ilusão? Primeiramente, a ilusão de que os homens mictal são um grupo de minoria, de homens que não querem se casar, não querem ter filhos e eles têm problemas por causa disso. Só que tem um erro muito grande nesse raciocínio e é por isso que eu digo que isso é uma ilusão. Porque a maioria dos homens que já tem esse estilo de vida, de não querer casar, não querer ter filho, eles nunca ouviram falar de mictal, certo? Eles não sabem de nada de mictal, eles já chegaram à conclusão que o negócio não está valendo a pena e já adotaram esse estilo de vida sozinhos. Veja bem, nós temos atualmente homens conservadores ou religiosos que estão tendo um estilo de vida mictal, porque eles veem que a mulher de hoje em dia não vale a pena, porque eles estão vendo que as leis não valem a pena, não está afim de virar aquele chefizão de família que vai ficar sustentando mulher ou correr o risco de fazer um filho ou filhos hoje em dia, sendo que o homem não tem direito nenhum sobre o filho. O filho simplesmente serve para virar um refém quando a mulher resolve terminar o relacionamento e ficar extraindo pensão dele, porque o homem não tem voz na hora de educar a criança, muito menos na hora de conviver com a criança. Então tu veja aí quantas mulheres estão fora dessa jogada. Isso daí é basicamente uma ilusão dessa mulherada que está percebendo que elas têm uma situação pior do que a das mães delas, pior do que as das vós delas, porque os homens não estão dispostos mais a serem provedores, e agora elas estão nessa ondinha exigindo que os homens se tornem protetores e provedores. E hoje em dia eles não têm nem recursos, nem oportunidade para fazer isso. A outra parte dessa ilusão, que é o que eu já falei, que os homens estão aprendendo a viver sozinhos e gostando de viver sozinhos. E eles estão começando a buscar cada vez menos validação de mulheres. Em muitos casos eles estão buscando validação de outros homens, de amigos, de círculo social, ou até mesmo validação interna. E o que a gente consegue ver nesses homens, até mesmo o Bill Birch é uma piada de que ele ficou muito tempo sozinho. E isso deixou ele um tanto FDP, certo? Aquele cara que sai falando as coisas inconvenientes que ninguém quer ouvir, ele não dá a mínima. Os homens estão começando a se tornar menos generosos com as mulheres, justamente porque eles não têm esposas. Eles não têm que ser generosos com mulheres, eles não têm que ficar se preocupando ou cuidando de uma mulher. Certo? A gente tem um número grande e crescente de homens solteiros na sociedade. Isso vai aumentar na nossa sociedade conforme a gente for tendo mais e mais homens solteiros, homens independentes, que não têm que ficar se preocupando com uma mulher, que no máximo se relacionam com ela só de tempos em tempos, assim, para namoro ou até mesmo relacionamento casual. Em primeiro lugar, a gente tem essas leis anti-homem, que estão detonando totalmente com o casamento e a paternidade para o homem. Então, tudo quanto é gama de homem vai acabar rejeitando o casamento e a paternidade. Isso não é exclusividade dos MGTOWs. Que nem eu falei, vai ter homens de direita, de esquerda, centrão, etc. Tudo quanto é tipo de homem rejeitando ou tentando negociar de alguma forma. Outro detalhe é que a gente tem uma cultura anti-homem. É o próprio comportamento tóxico da mulher atual. Então, veja bem, se você tem uma cultura anti-homem, se você não tem mais recompensa ou benefício para o homem no casamento e na paternidade, e até mesmo as mulheres não estão mais se tornando dignas de serem namoradas ou muito menos esposas ou mães, qual é a recompensa do homem? Qual é o incentivo que ele vai ter para investir não só em relacionamento sério com mulheres, mas até mesmo relacionamento de namoro, relacionamento casual? O suco não está valendo a espremida, né? Esse negócio está se tornando realmente realidade. Quando, na verdade, o argumento delas é que esses homens têm medo de um relacionamento sério com mulheres. Ora, veja bem, no ambiente cultural atual, com o comportamento tóxico das mulheres atuais e com as leis atuais de casamento e paternidade, se o cara não tem medo de se relacionar seriamente e legalmente com uma mulher, ele não bate muito bem na cabeça. É porque, basicamente, o golpe delas foi descoberto. E elas querem tentar silenciar quem descobriu esse golpe e está tentando alertar outros homens. Três, quatro gerações atrás, a mulher casava com 20 anos. De repente, elas começaram a casar com 25. De repente, elas começaram a casar com 30. Agora tem a aberração de quererem casar com 35, algumas até com 40, casando, achando que vão ter filho. Falando, não, eu quero ter dois, três filhos, eu estou com 40 anos e agora eu vou encontrar o homem perfeito, o gado de valor. Isso foi normalizando cada vez mais. Não foi só uma mudança nas leis, foi uma mudança no comportamento. Então, veja lá. Tem dois frontes atacando os homens. Primeiro é o fronte biológico, que o instinto e a biologia do homem estão falando Porra, mas a mulherada quer casar cada vez mais tarde. Elas não são mais tão jovens, não são mais tão atraentes ou férteis, entendeu? Por que eu vou querer pagar esse preço do casamento? Por que eu vou querer casar ou ter filhos com elas? E também tem a parte das leis. O cara que não é burro, ele pega e começa a pesquisar um pouco. Ele não vai simplesmente assinando o contrato sem ler as entrelinhas. Era inevitável que isso fosse acontecer, que homens iam começar a dar as costas. Só que o detalhe é o seguinte, né? Ela falava, não, mas tipo, se eu estiver solteira com uns 30 anos e tu estiver solteiro também, vamos casar e vamos fazer filho? Isso daí é um negócio tão forte que eu tenho conhecidos na minha vida pessoal que caíram nesse golpe. A mulher lá com 18, 20 anos estava lá festando, namorando outros caras e daí quando chegou próximo dos 30, arranjou um outro amigo do circo que era um betão, casou e fez filho com ele. É uma armadilha. Era um golpe. O golpe, a armadilha, ele foi descoberto. Com ou sem me que tal, isso seria inevitável. Tem que ver que o homem reage a incentivos, ele faz o cálculo na cabeça dele, ele vê se o negócio vale a pena ou não e daí ele decide se vai fazer ou não. Conforme as mulheres foram cortando cada vez mais os benefícios e aumentando os riscos e as exigências e se dispondo a fazer cada vez menos e oferecer cada vez menos para o homem, inevitavelmente eles iam se afastar. Até mesmo os blue pills, os carinhas normais que acham que está tudo de boa, até esses caras estão se adaptando. Até esses caras estão reconhecendo uma oferta que não é uma oferta boa e simplesmente dizendo não. E com isso as mulheres não contavam, as feministas não contavam com isso. Porque é lógico, a libido masculina é muito mais forte que a feminina e elas achavam que elas poderiam ficar alterando o contrato, tornando ele cada vez pior para o homem indefinidamente, e os homens nunca iam dizer não. É inevitável que os homens vão se adaptar a esses tempos modernos, eles vão começar a dizer não, cada vez uma quantidade maior, para uma oferta que não é boa. Só que o detalhe é que a gente está acelerando o processo. Um incêndio já está ocorrendo. A gente está só jogando gasolina em cima do incêndio. Quando tu está dizendo não, tu está dizendo não para uma mulher oportunista e egoísta que resolveu deixar para só se comprometer com alguém depois dos 30, só pensando na provisão, só pensando no dinheiro, só pensando na utilidade que você traria a vida dela. E não só isso, tem outros detalhes. Ela pode trair, pode pedir o divórcio, etc. Porém, quando tu vira as costas para essa proposta que não vale a pena, e fica quieto e segue o teu caminho, tranquilo, não tem problema. Tu só está impedindo uma mulher no mercado de tentar dar esse grande golpe. Porém, a hora que tu começa a falar a respeito com outros homens, a hora que tu começa a alertar outros homens, aí é que o negócio é perigoso. Porque antes da internet, cada homem só tinha as experiências individuais dele, e ele não compartilhava com outros homens. Não tentava aprender com as experiências de outros homens. A partir do momento que surgiu ambientes privados, anônimos, online, em que os homens podiam compartilhar as experiências deles, aí o processo começou a acelerar cada vez mais. E mais homens começaram a se adaptar. E mais homens começaram, mais importante, a aprender com as experiências de outros homens. Quando tu detecta esse golpe, esse péssimo negócio, que é o relacionamento de casamento, união estável com a mulher atualmente, e o fato que ela realmente está te vendo só como um provedorzão, como um utilitário, ela já deu os melhores anos da vida dela para outros homens. Para ti, ela está reservando o caroço. Compreende? Acho que ela não está nem aí para ti. Ela está só pensando no que ela vai receber de ti, totalmente egoísta, totalmente utilitarista. Quando tu começa a falar a respeito disso e alertar outros homens, tu não está só tirando a oportunidade de uma mulher tirar proveito de ti e dar esse golpe em ti. Tu está tirando a oportunidade de outras mulheres poderem dar esse golpe em ti. Para cada homem que tu alerta a respeito desse golpe, menos uma mulher no mundo que vai ter aquele plano B, plano C, plano D, de, ah, se ela não conseguir o alfa que ela queria na vida dela, ela pode tentar arranjar um betão. Se os estudos dela não derem certo, ou não conseguir passar em um concurso, ela pode tentar arranjar um betão. Compreende? Quer dizer, sempre tinha aquele beta em waiting, aquele beta sedento, com uma autoestima de lixo, que estava lá esperando para pegar alguma mulher rodada com 30, 35, e ele ia se considerar o cara mais sortudo do mundo por causa disso. Nossa, agora eu estou com essa mulher que era uma nota 8, nota 9 quando era jovem, e agora ela está comigo, ela está terminando comigo, então eu sou o vencedor. Não, cara, tu não é, cara. Pelo amor de Deus, não faz isso. Por isso que elas atacam tanto os caras que dizem não para esse golpe, que dizem não para esse acordo. A gente está quebrando aquela última oportunidade, aquele último porto seguro que elas podem ter, caso tudo dê errado. E é daí que vem o desespero. Daí que vem esse ataque voraz e violento. Porque tu não está só se salvando, tu está salvando outros homens. Nós temos muitos homens aqui que tomaram divórcio, que se relacionaram com mulheres tóxicas, que acabaram engravidando uma aleatória, e hoje em dia tem filhos por aí que eles não têm direito à guarda dos filhos, e daí eles começam a alertar outros homens para tomar cuidado, para não fazer a mesma coisa que ele faz. Eu já disse algumas vezes, o negócio só vai mudar na hora que a gente tiver uma quantidade bem grande de mulher encalhada na tua sociedade, o negócio ficar realmente visível, e daí as mulheres mais jovens olharem e pensarem, ok, eu não quero terminar com ela, com quem é essa mulher. Então o que eu vou ter que fazer? E daí, não só elas vão ter que parar de aplicar esse golpe que foi descoberto, como elas vão ter que começar a oferecer alguma coisa para o homem, alguma coisa além do sexo. Por que? A gente não tem que dar o direito a essas pessoas de destruir a vida de outras pessoas, especialmente de homens e talvez até de filhos de homens. Deixa essas pessoas se destruírem sozinhas. Onde é que estavam essas mulheres anti-feministas nos últimos 40 anos? Onde teve um monte de homem que foi detonado pela vara de família? Onde teve um monte de homem e de menino que cresceu longe do pai, que não teve a presença masculina que ele precisava na vida dele? Muitas vezes sofrendo abuso e sofrendo alienação na mão da mãe. Elas não estavam nem aí, essas anti-feministas. Não tinha mulher anti-feminista. Para elas estava ótimo. Os homens ainda estavam casando, ainda estavam tendo filhos. E a mulherada só começou a se sentir incomodada quando os homens pararam de dar para elas o que elas esperavam, que era o casamento, que era a paternidade. Os jovens agora, jovens entre aspas, homens que estão com menos de 40 anos, eles viram os pais deles se f***rem na vara de família, eles viram os tios deles se ferrarem na vara de família. Então eles aprenderam a lição. Por isso que quando eu comecei o meu canal e outros caras começaram os canais, eles falaram assim, é, eu já estava sendo um MGTAL há muito tempo e nem sabia. Gente ali que estava sendo um MGTAL já há 20 anos ou mais, certo? Porque os homens foram aprendendo a lição e eles foram se adaptando. Com esse negócio de ter que ter passado duas gerações, 40 anos de homem tomando surra para uma fatia pequena, ainda que minoria dos homens, começar a dizer não para casamento e para paternidade, elas finalmente começaram a se sentir incomodadas. Porque é aquele detalhe, enquanto o cara está se casando, está tendo filhos, ele está gerando um superávit. Ele está cuidando e sendo responsável pela mulher, ele está apagando os olhos da cara de imposto. Então foi só a partir do momento que o homem começou a abandonar essa posição de servil e elas começaram a ter a perspectiva de que, opa, não vai ter um cara para me salvar, não vai ter um cara para me dar uma vida mansa, eu nunca vou ter oportunidade de virar uma dona de casa. Aí é que elas começaram a se sentir incomodadas. Então a hora que o homem abandona a jogada, não vou casar, não vou ter filho, me recuso a servir, me recuso a aceitar termos que eu não considere aceitáveis, que não sejam justos para mim, veja o seguinte, essa mulherada antifeminista, essas conservadoras, entre aspas, elas não estão preocupadas com os homens, elas não estão preocupadas com a sociedade, elas estão preocupadas consigo mesmas. Não pense que essa mobilização delas agora é empatia. Não é movido por empatia. É movido só por interesse próprio. Porque que nem eu falei, nos últimos 40 anos, quando tinha um monte de homens se ferrando, mas eram homens mais velhos que elas, de outras gerações, entendeu? Que não tinham nada a oferecer para elas, elas não deram a mínima. Quando chegou no momento delas se casarem e terem filhos, que seria agora a situação das mulheres que nasceram, entre 1980 e 1990 até 2000, que as que nasceriam 80 vão fazer 40 agora em 2020, quando chegou o momento delas começarem a procurar algo sério, porque bateram na UOL e talvez queiram uma segurança, uma estabilidade, um gadão provedor, talvez queiram ter filhos, foi só nesse momento que elas magicamente começaram a se preocupar com os homens. Aí, nossa, finalmente surgiu a empatia delas. Antes, quando elas não estavam pensando em algo sério, não estavam pensando em coabitar, casar, ter filho, elas não davam a mínima. Estavam na putria e tipo o homem que ela não considerava bom o suficiente para ela, ela era perdedora, era em céu e etc. Inclusive, os homens mais velhos que estavam se ferrando na vara de família também não estavam nem aí. Foi só quando chegou o momento que elas começaram a procurar algo sério e depois que uma boa parte, uma fatia razoável dos homens começou a abandonar o jogo do casamento e da paternidade, aí é que elas descobriram a empatia delas, veja só que mágico. Se a gente for pegar as mulheres da geração Y, elas nasceram entre 1980 e 1990. Então, uma mulher que nasceu em 1980, quando der 2020, ela vai ter chego aos 40 anos de idade. Quer dizer, perdeu a aparência física, perdeu a fertilidade. E por que eu digo que vai ser uma década insuportável? Porque milhões de mulheres durante uma década, todas elas vão estar perdendo a fertilidade delas ao mesmo tempo. Então, assim, se tu acha que, ah, as mulheres elas foram insuportáveis de 2010 até 2020, tu não viu nada? Se vocês forem ver, entre 2010 e 2015, começaram a surgir na mídia esses artigos falando assim, aonde estão os homens bons? Por que eu não consigo encontrar um homem para casar e ter filhos? Um monte de jornalista, nos seus 30 anos, escrevendo esses artigos assim, que ninguém se importa, ninguém dá a mínima. E daí, qual foi a manobra delas, a barganha delas? Oras, veja essa suposta guinada na direita, no Brasil. A quantidade de mulher do nada, pagando de tradicionalista, pagando de conservadora, tendo um estilo de vida, um histórico, que está longe de ser tradicionalista, longe de ser conservador. Não é à toa que a gente apelidou elas de conservadinhas. Oras, a mulher que nasceu em 1980 e 2015, ela estava com 35. Se ela não estava casada e com filhos, desespero total. Então, por que vocês acham que magicamente um monte de mulher no país começou a colocar uma máscara de conservadora, de tradicionalista? Começou a colocar no Twitter a bandeira do Brasil, o número 17. E até mesmo assim, a mulher que nasceu em 85, também agora em 2020, está fazendo 35. Então, nos últimos 5 anos, elas já estavam negociando. E vai pesquisar aí a taxa de natalidade, vai pesquisar a quantidade de casamentos aqui no Brasil. Não está funcionando. Está chegando naquele momento que até mesmo assim, ah, o cara que nunca ouviu falar de MGTOW já está adotando um estilo de vida MGTOW. Mesmo que o cara não conheça as leis, o cara está vendo, ele está tendo aquela sensação de que, porra, a esfera política odeia ele, a mídia odeia ele, as mulheres estão se tornando cada vez mais tóxicas. Então, até mesmo essa máscara de conservadoria que as mulheres brasileiras colocaram de 2015 até 2020, não adiantou de nada. O comportamento permanece. É muito fácil simplesmente colocar uma hashtagzinha, falar que tu é isso, falar que tu é aquilo, mas o teu comportamento não mudou nada. E o histórico também não, porque o histórico não dá pra mudar. Quantas dessas mulheres já tem uma quilometragem de rola? De mais de 30 rolas diferentes, entendeu? Quantas dessas, até no caso, já são até mãe solteira ou divorciada, só que coloca lá 17 uma bandeirinha do Brasil e vota no bolsão. Não, agora tá, agora eu sou diferente, agora é o máximo. Então, é por isso que eu falei que elas já tentaram negociar, não rendeu, tentando pagar de conservadoria pra tentar arranjar um maridão, pra tentar engravidar, agora que elas estão naqueles momentos entre 30, 35, ou 35, 40. Resumindo, foram tóxicas ao extremo, afastaram os homens, os homens, nenhum interesse em casamento ou paternidade, ou paternidade, terminou a fase de negociação. Então, terminando a fase de negociação, a mulher, ela se torna um bicho aquado. E o que um bicho aquado faz? O bicho aquado ataca. Ah, pode ter uma ou outra que vá tentar, ainda ser agradável, tentar emplacar um companheiro pra ser um maridão. Só que, ainda assim, se a mulher já passou do período fecho, já passou, da fase que ela é atraente, ela não vai ter nem a moeda de marganha pra convencer o cara a casar com ela, ou até mesmo pra engravidar, porque, depois que o útero já era, depois que o útero vira Detroit, não tem como crescer mais nada lá. Aí é que vai vir a toxicidade grande. A primeira feminista é aquela guriazinha que é feminista só porque ela é jovem, atraente, tá na universidade, então é a modinha dela. A hora que ela se forma, ela vai tentar arranjar um cara abonado e vai tentar pagar de conservadora. Quer dizer, o feminismo dela vai ficar no passado. O segundo tipo de feminista é a feminista profissional. É a feminista que vira política de carreira, ou vira jornalista, ou vira autora feminista. Quer dizer, ela pode nem acreditar mais na ideologia, mas ela fica defendendo porque a ideologia pra ela imprime dinheiro. E daí tem o terceiro tipo de feminista, que é aquela mulher que ou ela é tóxica demais no comportamento dela pra conseguir convencer um homem a ficar com ela, ou ela é f*** demais, ou é aquele detalhe, já tá velha demais e já tá infértil e não tem mais como atrair um homem. E basicamente elas viram que elas investiram na carreira, investiram nos estudos dela, não conseguiram prender ou nem tentaram prender nenhum homem dos 20 aos 30 anos dela, e agora elas estão vendo que assim, olha, elas investiram na carreira, investiram no estudo, só que não arranjaram um companheiro. Mulheres, elas vão se fazer de vítimas ou fingir que o feminismo nunca existiu. Basicamente, o fingir que o feminismo nunca existiu é a manobra da conservadia. Coloca uma máscara de direitista e fala assim, não, eu sou tradicionalista, eu sou conservadora, eu vou dar uma de camaleão e convencer algum cara a ficar comigo. E a outra parte do se fazer de vítima é aquela de dizer assim, não, foi o marxismo cultural que me manipulou, foi o feminismo que me manipulou, eu sou uma vítima, entendeu? Quer dizer, elas vão colocar a culpa em Deus e o mundo, mas elas não vão assumir a responsabilidade pela decisão que elas tomaram. aí agora, entre 2020 e 2030, vai ter a fase que, basicamente, milhões de mulheres brasileiras da geração Y, elas vão se tornar o terceiro tipo de feminista. A mulher que ou é tóxica demais ou, e ou, né, é velha demais e ou, já é infértil e não consegue atrair um homem para conseguir proteção, provisão, segurança e se ela tinha algum desejo de algum dia se casar ou ter filhos, olha, sinto muito, esse desejo morreu na praia. Até mesmo o homem que nunca ouviu falar de Blue Pill, Purple Pill, Red Pill, o cara tá se afastando, o cara tá decidindo não casar, tá decidindo não ter filhos. Em alguns casos, até os caras, assim, nem por causa de questão econômica, o cara pode até ser bem de vida, mas já tá começando a se defender. Porque o cara Purple Pill, da mesma forma que o cara Blue Pill, ele tem uma visão idealizada da mulher. Ele não quer ver os defeitos da mulher, ele não quer admitir que, opa, talvez a mulher também seja um problema. Só que o cara que é Purple Pill, Blue Pill, ele não vê isso. Porque mesmo se que as leis fossem justas, ainda se intuía casar, teria que ter filhos. Não, por quê? Porque eu já conheço o suficiente das mulheres e da natureza feminina pra ver que a transação do relacionamento não vale a pena. É uma coisa que não tem retorno pro homem. Então, quando o cara se torna Red Pill, ele vê que não, as mulheres são um problema. Basicamente, o que vai ter que acontecer, o que eu falei nessa discussão, é o seguinte, a gente vai ter que ter na sociedade um grupo perceptível e grande de mulheres que encalharam. De mulheres que, olha, fracassaram totalmente na esfera romântica, na parte assim de casar, de ter filhos. Podem ter sido profissionais, podem ter colecionado diplomas, estudado até o talo, só que vão encalhar. E daí, a partir do momento que tu tiver milhões de mulheres assim na sociedade, aí talvez, não digo nem a mulher da geração Z, geração que vier depois a mais nova ainda, ela vai olhar para essas mulheres assim mais velhas, que não se casaram, não tiverem filhos, vão ver o quanto elas são insuportáveis e daí elas vão pensar, opa, essas mulheres fizeram cagada, eu não posso fazer a mesma coisa. E daí, vai ter algum conserto. O pessoal às vezes me pergunta assim sobre o que vai acontecer no futuro e a respeito da parte do relacionamento entre homens e mulheres, isso é bem, bastante tema assim do canal do Dom Sandro, ele fala de uma forma bem direta e honesta que a mulherada não tem volta e eu concordo, mulherada de geração Y não só não tem volta como estão batendo na parede agora, estão nas portas da menopausa e a geração Z também, a geração mais nova não é uma coisa que dá para ter muita esperança, mesmo porque não estão ocorrendo grandes reformas na parte política e mesmo que tu tenha uma geração mais nova de mulheres assim que estão vendo que feminismo, socialismo não dá certo e elas querem dar uma de mulher de direita, tradicional, a questão é a seguinte, a mulher jovem ela ainda tem a possibilidade de mudar o discurso dela e conseguir arranjar um alfa ou um beta que vai ser um provedor que vai dar uma vida mais tranquila para ela e ela pode se comprometer com ele através de casamento, paternidade, maternidade para ter essa vida fácil. Só que o problema é que as mulheres mais velhas, as encalhadas, divorciadas, com ou sem filhos que não têm um marido do lado delas e viraram esposas do governo, essas mulheres elas vão continuar votando em mais socialismo, votando em mais feminismo para detonar com os homens porque é óbvio, elas não têm mais chance nenhuma com os homens. Não só isso também, por que os homens iriam aceitar, agora tem um papel de provedor, de chefe de família, de subsidiar totalmente ou parcialmente os custos da família aos custos da casa? Por que eles iriam aceitar isso hoje em dia? Quando o homem e a mulher assim, eles estão ambos estudando, ambos trabalhando e aliás, a gente tem mais mulheres nas universidades. Como algumas pessoas já falaram algumas vezes aqui no canal, é aquele negócio, a renda do homem é a renda da família, é para ele, para a mulher, para os filhos e para a casa. A renda da mulher não, a renda da mulher é só da mulher, compreende? Tanto que se ela quiser gastar com diversãozinha, com viagem, é a vontade dela, tu não pode opinar a respeito disso porque tu vai estar sendo opressor. O que pode acontecer, que também é uma forma delas perderem os privilégios dela, é por mal, através de um colapso político, um colapso econômico, no qual o governo abandona as mulheres e começa a cortar um por um os direitos delas, não vai ser de uma hora para outra, vai ser gradual, e tu pode dizer, não, mas isso não vai acontecer. Cara, na Europa está acontecendo. Essa discussão que a gente está tendo agora de igualar a idade de aposentadoria de homens e mulheres na Europa já ocorreu, tem um monte de países que lá já está igualado. Só que também o que pode acontecer é uma invasão. Como a gente está num mundo extremamente civilizado e muito globalizado, dificilmente vai ser uma invasão violenta, mas pode ser uma invasão através de imigrantes, imigrantes muçulmanos, e começam a vir para cá e conforme eles forem crescendo na população, eles vão ter a voz deles política, que eles vão querer mudar a cultura do país. Então, se tu vê o seguinte, ah, países ocidentais, a mulherada tendo 1.5 filhos, um filho, aí chegam os imigrantes de sociedades mais patriarcais, em questão de uma, duas gerações, eles chegam próximo de se tornar a maioria. Então, imagina se os imigrantes chegam fazendo 3, 4 filhos. Não só isso, tem outra questão, a gente tem o pessoalzinho progressista, esquerdista, que vive nas torres de marfins deles, brasileiros mesmo. Só que daí tu tem um povão mais evangélico, mais simples e etc., eles têm mais filhos. Compreende? Esse é o jogo da democracia. Outra coisa que pode acontecer também, né? Os homens se tornarem mais redpilados. E a gente pode ver atualmente que não é nem uma questão agressiva, não é uma questão de, ah, todos os homens ficarem sabendo a respeito de MGTOW, de redpil. Não. Vai chegar uma hora que o rótulo de MGTOW não vai ser necessário. Porque a misandria vai estar tão pesada na sociedade, seja vindo do governo, vindo da mídia, ou até mesmo do comportamento feminino se tornando cada vez mais tóxico. E até mesmo o homem mais comum, que não é informado a respeito de nada, nem fica muito tempo na internet, ele vai se afastar. E a partir do momento que o cara se afasta, ele vai dedicar a vida só a si mesmo. Na época que os homens eram os chefes de família que sustentavam todo mundo, tu podia ver que três quartos, três quartos, dois terços do salário deles era pra família. O que sobrava era o que ficava pra ele. Basicamente, o cara sustentava uma família e vivia com uma amizadinha pra ele, porque o resto do dinheiro era da família. Agora, o que acontece a partir do momento que tu tem uma sociedade de que o pessoal não tá casando? Mulherada ou tá tendo o filho sozinho ou fora do casamento e os caras tão ficando solteiros, tendo um relacionamento aqui ou ali, sempre com prazo de validade no relacionamento, o cara pode facilmente se tornar minimalista e se aposentar mais cedo. As mulheres no futuro elas vão se tornar basicamente a mesma coisa que aconteceu com os cavalos quando o automóvel foi inventado. Não é à toa que a gente fala do outro artificial. O outro artificial é algo bem mais pra frente, mas eu acho que enquanto eu estiver vivo eu vou acabar vendo o que seria o outro artificial. O outro artificial basicamente é o checkmate. É o checkmate. A hora que o outro artificial ele é desenvolvido, ele é comercializado, acabou. A mulher ela vai começar a se tornar um artigo de luxo. A hora que tiver o outro artificial é o robô sexual porque os riscos, os custos e talvez até os benefícios de ter um relacionamento com uma mulher não vão ser o suficiente pra compensar manter elas ao invés de ir pra coisa nova. Quando começaram a falar do bafafá das bonecas sexuais nos últimos dois anos o pessoal começou a se comportar como se não, meu Deus do céu, agora tá surgindo essa concorrência contra as mulheres, essa alternativa pros homens que não querem se relacionar com mulheres e começaram a falar que isso é misoginia e etc. As mulheres já começaram a ser substituídas desde aquela época. Só que como ainda tinha muito jogo querendo jogar o joguinho de se tornar marido, papai e provedor, não fez tanto choque nelas, não foi um peso tão grande. Então imagina o seguinte, desde a primeira playboy, a mulher já tava sendo substituída pelo homem. Então o acesso às alternativas e a qualidade e a quantidade das alternativas foi crescendo cada vez mais e daí chega agora aquele pessoal que fala que não, mas os homens ainda vão querer se casar com mulher por causa de companhia, não vai importar a idade delas ou a fertilidade, a quantidade de parceiros sexuais. Isso não vai acontecer e se é pra ter uma companhia de qualidade uma companhia legal pra isso tu tem amigos, entendeu? A companhia da mulher é uma companhia que tá pro homem tá abaixo da companhia de outros homens e de outros amigos. A única coisa que mantinha isso ainda era a atração sexual, o sexo ou talvez a fertilidade se o cara quer ter filhos e quer se casar e quer ter filhos. Agora, tu tira o sexo, tira o casamento, tira filhos da equação, a quantidade de incentivo pro cara ter um relacionamento com a mulher por causa da confiança é muito menor. E pro pessoal que fala não, mas isso não vai acontecer, cara, olha pro Japão, vai pesquisar as estatísticas ali de como que tá a taxa de natalidade, a quantidade de casamentos, a idade com que as pessoas estão se casando e a quantidade de pessoas que estão se casando e não só isso, a quantidade de adultos que nunca teve nenhum tipo de relacionamento. O negócio tá sendo substituído pesadamente, as mulheres estão sendo substituídas pesadamente. Não é toa que não só o Japão, mercado pornográfico ali da Alemanha, pesado pra caramba, Europa Oriental também, que a conta do feminismo chegou, não só pras mulheres, pro governo, pras empresas e pras mulheres. Esses três grupos que achavam que ia ter uma vida fácil nas costas dos homens, achando que iam poder sempre sugar mais do que contribuem de volta pros homens, esse pessoal tá ralado. Esse pessoal vai ter que aprender a se adaptar. Novamente, governo, empresa e mulheres. E os homens que ficarem insistindo também no jogo antigo, de achar que não, eu tenho que ser o alfa, eu tenho que ser o provedor, o protetor, e ficar subsidizando e sustentando a mulher, esses caras, eles vão ser devorados. Porque a quantidade de mulher desesperada e de mulher predatória querendo detonar com esses homens, ainda mais com a crescente misandria que a gente tá tendo e a piora das leis que tão ferrando com o contrato social entre os homens e as mulheres, ferrando com o relacionamento heterossexual, esses caras vão ser basicamente linha de montagem de viúva negra, entende? Só que a cereja no topo do bolo, o cheque mate é ultra artificial. A hora que isso acontecer, GG, imagina a hora que tu tiver boneca sexual de alta qualidade, imagina a hora que tu tiver ultra artificial, acessível, sendo comercializado. Aí, uma hora que o cara tá um pouco mais velho, um pouco mais rico, ele tá meio cansado da casa silenciosa, só que o cara pode ter um ultra artificial e simplesmente fazer um filho, fazer mais de um filho. Já parou pra pensar nisso? Aliás, não é à toa que a China desenvolveu lá os bebês com código genético alterado já esse ano, só que as empresas talvez sejam mais cientes, só que as mulheres não. Alguns homens estão começando a se tornar cientes ainda desse futuro que pode vir aí mais pra frente, que eu acho que é a alternativa com mais possibilidade de acontecer. A gente pode chegar num estágio em que, pela primeira vez na história da humanidade, mais homens vão se reproduzir do que as mulheres. Tem duas formas de tu se tornar amigital, o modo fácil ou o modo difícil. O modo fácil é o seguinte, tu vê algumas notícias absurdas, tu vê a hipocrisia assim do movimento feminista e tu vai chegando à conclusão que tem algo de errado e tu vai pesquisando cada vez mais e vai aprendendo mais a respeito do sistema, mais a respeito da natureza feminina e tu tira as tuas próprias conclusões quando tu tem algum amigo próximo a algum parente próximo que se ferra por causa de mulher. Toma chifre atrás de chifre, sofre uma falsa acusação ou se é prejudicado absurdamente num divórcio. E daí tu tem o pessoal que aprende do jeito difícil. Vamos pegar um exemplo bem clássico. Esse pessoal tradicionalista, conservador e até mesmo realistas que falam que não, que ele é alfa pra caramba, que os MGTOWs são um bando de fracassada, não sei o que, um bando de perdedores não são bons o suficiente pra atrair e manter uma mulher. É aquele cara que ele mesmo assim, se joga num relacionamento aí como se fosse aquele boi indo pro sacrifício, né, pela sociedade. E daí o cara toma uma fraude de paternidade, ou a mulher trai ele e ele pega alguma DST, ou o cara sofre um divórcio, entendeu? E daí vem aquela alienação parental e tudo mais com as crianças. Daí é o cara que pode acabar se tornando MGTOW, mas se torna MGTOW do jeito difícil. Vários relatos assim de homens assim que descobriram a respeito de MGTOW só depois que estavam casados e com filhos. E daí o cara tem que tentar fazer o melhor da situação que ele tá. Eu já ouvi também relatos no canal de gente dizendo que não pode, concorda com os vídeos, mas assim, não pode de jeito nenhum compartilhar ou falar a respeito disso com as pessoas que conhecem. Assim, eu também tô na mesma situação. São pouquíssimas pessoas da vida pessoal com quem eu posso conversar a respeito dessas coisas. Inclusive, até em alguns relacionamentos estava muito claro que se eu falasse a respeito dessas coisas com as mulheres ou, assim, ou o relacionamento ia morrer, ia terminar ali, ou pior, cara, a mulher poderia fazer alguma retaliação porque é que nem o Dom Sandro mostra nos vídeos dele qualquer tipo de desavença hoje em dia é motivo pra mulher querer fazer uma falsa acusação, colocar o cara na justiça e tudo mais. A gente tem o caso clássico de, assim, a mulher que é pega traindo e, pra preservar a própria imagem, ela sacrifica o cara com quem ela traiu, ela acusa o cara de estupro. Tem uns caras que se entregam, que colocam a vagina num pedestal. Eu lembro de quando eu tava ainda nessa fase da negação, eu sabia que tinha alguma coisa de errado, eu comecei a pesquisar mais a respeito e eu ainda desperdiçava o meu tempo tentando discutir com mulher, nossa, quanto tempo foi desperdiçado desse jeito. Mas no caso, pra mim, assim, eu, por sorte, eu me tornei Big Tal do jeito fácil. Eu não me ferrei com vara de família, Maria da Penha, nem nada disso. Tu não tá perdendo nada em não ter se casado e não ter tido filhos. A mulher da geração Y são todas mulheres carreiristas. Ela não vai tá casando antes dos 25 anos de idade. Ela não vai tá colocando a carreira dela atrás do marido e da família. Porque hoje em dia, pro homem ter condições de sustentar a mulher sem a mulher precisar trabalhar, o cara tem que ser muito bom ou vai ter que ralar umas 50, 60 horas por semana. E da mesma forma, vai ser difícil ver ela ter um comportamento de conservadora, de tradicionalista dentro de casa, fazendo tudo quanto é serviço de casa e não deixando o marido mexer um dedo pra fazer as coisas. mas então qual que são os efeitos disso? O fato dela trabalhar 40 ou 44 horas por semana numa carreira dela faz com que ela seja uma péssima companheira, uma péssima esposa. Por quê? Ela não vai se dedicar ao marido, não vai se dedicar à família, não vai se dedicar à casa ou aos filhos. Ela vai tentar fazer tudo, vai tentar ser tudo e não vai fazer nada direito, não vai ser nada direito. Ela não vai ser uma boa profissional, ela não vai ser uma boa companheira, não vai ser uma boa esposa, não vai ser uma boa mãe. Basicamente, tu vai estar pegando todos os aspectos ruins de se tornar um marido, de se tornar um pai, um chefe de família, que são os aspectos legais, com toda aquela responsabilidade que legalmente cai só sobre o homem, não cai sobre a mulher. A mulher, ela tem direitos, os homens têm responsabilidade na sociedade atual e qualquer benefício que tu teria anteriormente ao arranjar uma esposa que basicamente é ganhar uma homemaker, uma fazedora de casa e ela ia se dedicar primeiramente à família, a você e aos filhos, então ela ia cuidar da casa, ela ia cozinhar, tu não ia ter estresse, não ia ter preocupação nenhuma dentro de casa e isso ia ser a tua recompensa por estar subsidiando ela, ou seja, pagando a maior parte das contas ou até mesmo pagando todas as contas, tu ia ter esses benefícios. E o que é a mulher carreirista hoje em dia? Ela vai querer dividir as tarefas de casa, ela vai querer dividir as contas de casa ou vai exigir que tu pague a maior parte das contas de casa porque vai falar até que o teu salário é mais alto que o dela, então tu não ganha nenhum benefício que o homem ganhava anteriormente se casando. O fato de ser uma mulher que tem uma carreira que trabalha umas 40, 44 horas por semana quer dizer que ela vai trazer o estresse e o drama do trabalho dela pra dentro de casa. Tu já tá colocando ela pra morar junto contigo e tu tá perdendo a tua privacidade. Tu ainda vai perder a tua paz de espírito porque ela vai jogar todo esse estresse, toda essa incomodação em cima de ti. O outro detalhe é que o fato dela ser uma mulher carreirista, ser uma mulher estressada, faz com que a libido dela diminua. Então tu, em comparação com os homens de outras relações anteriores, tu vai ter uma vida sexual bem mais fraca com a tua esposa hoje em dia. Então tu já, tu já não tem aqueles benefícios da mulher cuidando da casa, tu já tem uma vida sexual pior, o fato dela se dedicar à carreira e aos estudos dela também aumenta as chances de divórcio e eu nem falei ainda da parte financeira, porque se tu fosse um homem solteiro, sozinho, só cuidando de ti, tudo quanto é conta que tu tá pagando são só as tuas contas. Se tu tem um imóvel com um espaço um pouco maior, tu pode chamar um amigo pra morar junto, não tem o drama, tem a divisão de despesas, tem a divisão de tarefas e tu ainda ganha um aluguel na faixa. Agora, me aponta pra um cara que cobra aluguel da esposa ou da namorada que mora com ele. O fato dela ser uma esposa ou uma namorada basicamente quer dizer que ela já ganhou uma casa na faixa, ela não tem que pagar moradia, como assim, que coisa é essa? Tu não tá perdendo nada hoje em dia não se casando e não tendo filhos, pelo contrário, tu tá ganhando, tu tá ganhando a tua liberdade, tu tá ganhando uma oportunidade de ter uma vida muito tranquila. Basicamente, se tu tá sentindo que tu tá perdendo algo, é porque tu não tá olhando a realidade, tu tá olhando uma lavagem cerebral que colocaram em ti desde quando tu era pirralho, que colocaram quando tu era adolescente e provavelmente a tua família colocou isso na tua cabeça, a mídia principalmente colocou isso na tua cabeça, colocando aquela ideia de que o objetivo principal do homem é se casar e ter filhos. se o cara não tem uma esposa, ah, tem algo de errado nele, ele não se esforçou pra conseguir aquela validação feminina. Então, tu não tem que se sentir triste com isso, muito menos entrar em algum tipo de depressão e aproveita a oportunidade que tu tem, a liberdade que tu tem à tua disposição de não estar casado, de não ter filho e a quantidade de possibilidades e as portas que isso abre na tua vida e usa isso pra tornar a tua vida o melhor possível. Foi só a partir do momento que surgiu o MGTOW e os homens começaram a dizer que enquanto as regras não mudarem, a gente não vai se casar, a gente não vai ter filhos, que daí as mulheres começaram a posar de não feminista, porque é um rótulo que espanta os homens e daí elas preferem se camuflar. Eu vou explicar em detalhes pra ver se vocês entendem. Eu sou um homem livre, eu não tenho nenhum interesse em casamento ou paternidade. Antes mesmo de conhecer a filosofia MGTOW, eu percebi que tinha algo de errado e eu não caí nessas duas armadilhas. Só por causa disso, com menos de 40 anos, hoje eu moro no imóvel próprio, eu não vou precisar pagar aluguel o resto da minha vida. Eu tenho dinheiro no banco pra passar anos sem trabalhar, sem contar investimentos. Deu pra entender? Pelo fato de eu ter dito não pro casamento e pra paternidade, a minha vida ela é absurdamente mais fácil e mais confortável que a de outros homens. Eu não tenho dificuldade nenhuma pra conseguir sexo ou companhia feminina. Eu falo muito sobre a previdência que tá falida, mas eu não vou precisar do INSS da velhice. diferente das mulheres que passam a vida inteira dependendo dos homens, seja através de maridos, namorados ou do governo. E diferente também dos homens que decidem se casar e ter filhos. Eu não vou ter uma expectativa de vida mais baixa do que a das mulheres, porque eu escolhi não me tornar um chefe de família e sacrificar minha saúde. Vocês oferecem o casamento e a paternidade pra homens como se fosse algo positivo. Na verdade, o que vocês estão fazendo é a mesma coisa que pegar um bando de escravo que fugiu da plantação e querer oferecer corrente pra eles. Os homens conservadores e tradicionalistas não oferecem nada além das correntes. Eles querem que os homens assumam responsabilidade por família e sociedade a troco de nada. E as mulheres, não importa se elas dizem se elas são feministas ou não, elas oferecem as correntes junto com o sexo e a fertilidade delas. Mas esse mesmo sexo e fertilidade delas dura tanto quanto o leite deixado fora da geladeira, especialmente depois dos 30 anos. A aparência delas começa a decair e o interesse do homem também por elas começa a decair. Essa não é uma mesa de negociações. Vocês não têm nada que os homens miktau queiram. Isso não é nem mesmo uma guerra dos sexos mais ou um conflito de interesses. Nós já ganhamos o jogo antes mesmo da partida ter começado. Não foi necessário nem fazer a primeira jogada ou se recusam a perceber porque tem uma ilusão de poder. Vocês acham que ainda tem algum poder na sociedade enquanto a sociedade está só decaindo. Vocês já entenderam a gravidade da situação. Nós não precisamos de vocês. Nós não precisamos da sociedade. São vocês e a sociedade que precisam da gente. Seja para o plano do tradicionalista ou seja para o plano da mulher feminista ou não feminista. O tradicionalista que quer que a gente sustente a sociedade e as mulheres que querem que a gente sustente elas. e nós simplesmente decidimos dizer não. Eu simplesmente ignoro quando ele fala isso que é o seguinte o cara pode ser mictal e pode ser casado. Ele pode ser mictal e pode estar namorando. Não cara tu já está nas mãos do Estado tu já está com uma arma apontada para a tua cabeça e não adianta vir com um papo ah mas ele está ciente dos riscos. Não importa. A garra do Estado já está no pescoço dele e a mulher já está apontada com uma arma na cabeça dele. Se ela nunca apertar o gatilho não faz diferença a questão é que ela está com poder em cima dele. Da mesma forma que o Tradcon ele faz o cosplay de que ele é o chefe de família de que ele tem autoridade esse cara ele está fazendo o cosplay de homem livre. O negócio só começou a funcionar quando surgiu o mictal. Porque pela primeira vez surgiu caras não só os alfas que os alfas eles estavam só curtindo a vida tendo um monte de relacionamento casual os betas também decidiram que olha o sistema está injusto o comportamento das mulheres está inaceitável elas estão tóxicas tem a parte legal que ferra com tudo quer dizer o poder legal no casamento está na mão da mulher os filhos são propriedade dela e daí mesmo depois da separação conviver com essa criança então só quando surgiram homens dizendo deu a gente não vai casar a gente não vai ter filho foi aí que magicamente a mulherada começou a se manifestar mesmo que do jeito delas de um jeito que não dá em nada elas magicamente começaram a abandonar o rótulo de feminista porque viram que era um rótulo que afasta os homens e daí aquele negócio de camaleão daí elas viram as isentonas aí elas viram as conservadoras entre aspas para tentar atrair macho entendeu mas as leis feministas estão à disposição elas podem usar e elas usam essas leis feministas elas só modificam um pouco o comportamento delas só que continua se comportando que nem modernete continua não querendo abrir mão de empoderamento continua não querendo abrir mão de direito nenhum estavam só pagando de diferentona para atrair homem porque de lá para cá não mudou nada elas estão se sentindo inseguras porque os homens disseram não a gente não vai casar a gente não vai coabitar a gente não vai ter filho então é uma é simplesmente colocar tudo a perder e chegar agora ah não agora eu vou ser redpill eu vou ser militar mas eu vou casar eu vou coabitar eu vou ter filho não adianta de nada como é que tu está negociando com uma pessoa e tu não está disposto a tirar alguma coisa dessa pessoa se as mulheres continuarem recebendo o que elas querem tu não vai ganhar nada elas vão continuar sempre avançando a agenda delas isso é regra de economia quando tu está lidando com algum agente econômico que não está disposto a negociar de jeito nenhum tu simplesmente mantém o teu dinheiro na carteira e fala falou tchau tchau eu digo que vai ter um momento crítico na década ali de 2020 a 2030 porque é justamente o momento que essas mulheres todas essas mulheres que nasceram naquela faixa de 1980 a 1990 todas elas vão chegar aos 40 anos e diferente de um homem a mulher depois que ela chega aos 40 se ela não casou se ela não tem filhos game over GG acabou a vida o homem ele ainda consegue progredir e aumentar o valor dele perante a sociedade até lá aos 55 anos de idade é aquela diferença a mulher quando ela chega aos 18 ela recebe todo o valor dela já de mão beijada naquele momento e a cada ano que passa o valor dela vai diminuindo em compensação o homem aos 18 ele está ferrado ele não tem valor nenhum ele tem que se construir ele tem que conquistar a posição dele na sociedade então aí que vai vir o problema o problema da próxima década se os caras que estão em torno dos 30 anos não casaram não tiveram filhos e gostariam de ter uma esposa de se tornar chefe de família ela fala cara tu tem que perceber que provavelmente tu nunca vai casar e tu nunca vai ter filhos tu tem que perceber que a quantidade de mulher que está livre no mercado tem muita mulher tóxica tem muita mulher estragada cara pra frente o que a gente vai ter é um monte de mulher encalhada na casa com os gatos tomando antidepressivo e vai ter um monte de homem em torno dos 40, 50 que não se casou que não teve filho que ou vai estar muito bem de grana ou já vai estar praticamente se aposentando e se dedicando só a curtir a vida e se dedicando aos seus hobbies não necessariamente se dedicando ter relacionamentos casuais ou se dedicando a mulheres o cara vai buscar outras coisas mesmo porque a gente sabe que depois dos 30 a libido vai diminuindo e o cara começa a se direcionar pra outras coisas especialmente coisas que dão mais retorno que são produtivas e aqui no canal eu já discuti várias vezes o porquê que as mulheres encalham é lógico é porque elas vão elas ficam dos 15 até os 30 35 querendo ter uma vida de adolescente compreende tá tudo muito fácil tá tudo muito conveniente vem dinheiro de tudo quanto é lado tá sendo perseguida então a gente chega até alguns momentos vamos pegar um exemplo aqui eu acho que muita gente aqui no canal teve namoradas que já estavam próximos dos 30 anos e estavam querendo se comportar só que nem adolescente certo? não sabia sentar a bunda quieta dentro de casa ou planejar o futuro nem nada disso elas só queriam saber de sair pra consumir é restaurante pra tirar fotinha no Insta é viagem também pra ficar tirando fotinha no Insta é quase 30 anos na cara querendo ir pra baladinha então cara é ridículo é pouco pra descrever isso quando a mulher chega aos 30 solteira e sem filhos cara a chance delas casar diminui absurdamente aos 35 mesmo é nossa é 5% então tem a parte delas terem sido edunistas ou terem se dedicado à vida de carreirista e também tem uma parte principal que é pouco discutida que é o seguinte elas exigem 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 cada vez mais dos homens cada vez mais expectativas só que em comparação o que a mulher está disposta a oferecer pro homem pra conquistar e pra manter ele convenhamos nas últimas décadas elas estão dispostas a fazer cada vez menos compreende? o homem parece que ele não pode esperar nada na mulher a mulher acha que só a companhia dela já é algo que vale dinheiro aí agora que elas estão começando a focar um pouco mais em querer arranjar alguém querer se comprometer aí agora vem aquele neopuritanismo as mulheres agora que elas estão mais velhas e isso não convém mais pra elas elas querem simplesmente mudar as regras veja bem como é conveniente como é que funciona a hipergamia quando elas eram jovens e estavam com todo o poder no mundo com um monte de homem correndo atrás delas aí não aí tem que ter liberação sexual total aí tem que ter Tinder aí tem que curtir a vida doidado a partir do momento que elas já estão menos atraentes certo? mais desesperadas pra se comprometer com alguém não estão sendo mais tão perseguidas e não só isso outra coisa que eu não falei elas estão sentindo a concorrência da próxima safra de mulheres mais jovens a gente estão vendo que elas não conseguem competir com essas mulheres mais jovens e daí ainda tem aquele negócio também da janela da fertilidade estar se fechando de talvez perder a oportunidade de ter filhos então daí que vem todo esse desespero e daí que vem todo quanto é tipo de mecanismo que vão querer utilizar pra dominar cada vez mais os homens fazer falsa acusação por qualquer coisa do cara não estar querendo se comprometer sem contar um golpe bem antigo que já é a fraude de paternidade o caso da mulher falar que não tem um dia que tá tomando a pílula e tipo não tá tomando nada e acaba pegando o gadão trouxa e não só isso uma notícia que eu acabei pegando é que já temos precedentes de em outros países casos em que o cara fez vasectomia congelou esperma a namorada ou a esposa sabia e daí depois do relacionamento terminar ela entrou na justiça pra querer ter acesso a esse esperma engravidar do cara só que veja bem se fosse só o caso não ela quer ter acesso pra engravidar do cara e ela vai cuidar da criança sozinha a criança vai ser só filha dela não a mulher ganha acesso ao esperma congelado do cara engravida dele sem o consentimento dele certo? usando a força do estado pra garantir isso e daí depois que a criança nasce ela ainda coloca pensão alimentícia no cara que não tá mais relacionando com ela que é ex-namorado ou ex-marido então vai vir tudo quanto é tipo de iniciativa desesperada pra tentar controlar e dominar ainda mais os homens os ataques vão vir de tudo quanto é lado os ataques vão vir da parte cultural através da mídia vão vir através do governo e etc da cucagem de querer pressionar e normalizar cada vez mais relacionamento aberto pressionar mais essa ideia de que não tu tem que deixar tua namorada ou tua esposa se relacionar com outros homens se ela quiser entendeu? ou até a mesma ideia do pai é quem cria pai não tem que ter genética então imagina também surgir mais pra frente essas questões de tu não poder nem fazer exame de DNA na criança a questão é que conforme essas mulheres forem chegando próximo aos 40 cara vai ser um desespero mas um desespero tão grande vai ser um berro um choro gigante mas pra todo homem que vai querer continuar se relacionando com as mulheres na próxima década tem que ter muita cautela especialmente se tu tá lidando com mulheres aí que tão nessa faixa em torno dos 30 anos um pouquinho antes dos 30 anos tem aquela idade da epifania que a mulher começa a perceber que tá perdendo valor no mercado sexual e ela começa a buscar um pouquinho mais sério e daí depois ali dos 30 tem aquela fase pós-epifania que é a fase do UOL que ela vê que não adianta agora ela tem que arranjar algo sério tem que fazer algum cara se comprometer com ela porque o tempo tá correndo especialmente no caso de relacionamento casual vai ser algo mais perigoso ainda tanto faz se a mulher é de esquerda ou de direita entre aspas e daí o pessoal vai fazer tudo quanto é tipo de shaming falar que os caras não são homens de verdade que são g**** mas basicamente o cara tem um instinto de autopreservação não quer lidar com polícia lidar com vara de família preza bastante a sua liberdade então ele vai seguir o caminho dele a nossa sociedade assim como outras elas sempre fizeram shaming em cima do cara que não tem uma companheira que não tem uma esposa que não tem uma mulher certo como se houvesse alguma coisa de errado com esse homem e daí vem o porquê que isso é uma grande mentira isso daí é uma grande mentira porque é em cima dessa mentira que as mulheres mantêm e garantem os privilégios dela em primeiro lugar é essa ideia de que as mulheres são companheiras ora veja bem se as mulheres são companheiras eu posso afirmar só que elas são companheiras de conveniência ela tá junto contigo nos momentos bons quando tu tá com tempo livre quando tu tá com dinheiro livre e ela só vai continuar se relacionando com esse homem enquanto ela vê benefício em manter o relacionamento com ele quantas histórias eu e alguns de vocês já vimos de situações em que o cara perde o emprego e digamos a namorada a esposa abandona ele ou no caso até o homem e a mulher eles estão tendo um relacionamento de boa mas de repente a mulher é promovida chega num patamar financeiro ali e social acima dele e daí não quer mais saber nada dele então vamos lá a segunda metade da mentira que tem algo de errado no cara que não tem uma mulher do lado dele certo que a mulher ela melhora a vida do homem torna a vida dele mais agradável só que essa validação essa satisfação emocional ele poderia arranjar de outras formas que não fosse um relacionamento romântico com uma mulher poderia ser com familiares poderia ser adotando uma criança ou adotando crianças ou tendo bichos de estimação ou fazendo um serviço voluntário alguma coisa assim ele ia ter uma validação social ele ia ter uma companhia nisso daí certo e tu pode falar mas tem relacionamento romântico ok mais pra frente vai ter esse negócio de inteligência artificial aí robôs etc mas enfim essa parte da companheira já é uma coisa que já está desmentido porque como é que é uma companheira se é uma companheira de conveniência é uma companheira que ela só ficava com o homem só ficava com as famílias só cumpria aquele juramento né de na doença e na pobreza porque o divórcio não era legalizado porque existia um estigma sobre mulheres divorciadas sobre casais que se separavam certo então a única coisa que mantinha as mulheres na família primeiro era a obrigação certo a obrigação legal de fazer isso e também o estigma as consequências negativas as punições então esse tipo de companhia não é uma companhia que torna a vida do homem mais fácil que torna a vida do homem melhor por mais que ele possa desenvolver sentimentos por essa mulher e gostar dela da mesma forma que assim a sociedade aceita que a mulher abandone o homem por qualquer razão simplesmente porque ele não está provendo ou porque oh meu Deus ele sofreu algum acidente ou ficou desempregado e a mulher vai ter que prover pra ele veja bem isso a mulher ela instintivamente ela tem uma versão total a ter que prover pro homem certo ela não é capaz de ser responsável pelo homem da mesma forma que o homem é capaz de ser responsável pela mulher é por isso que a gente afirma que a mulher não é uma companheira o homem é um companheiro e eu também me dou ao luxo também de dizer que dessa forma a mulher ela não ama ela não é capaz de amar ela ama da forma dela na verdade quando ela ama ela está amando a si mesma ela se apega e ama alguém que traz benefícios pra ela sendo assim o amor feminino é basicamente um auto amor o amor do homem ele é mais sacrificial porque não só ele é capaz de ser responsável pela companheira dele como ele tira uma satisfação incentiva disso certo quando tu dá uma olhada do jeito que o governo opera do jeito que as leis são certo os tipos de leis que são implementados na sociedade os costumes o que é aceitável um homem fazer o que é aceitável uma mulher fazer tu vê que essa ideia de que o homem é o responsável o homem é o provedor e que a mulher é a dependente faz todo sentido porque o governo aparelhou a dinâmica entre os sexos ali todo o aspecto legal desse jeito é por isso que a gente tem a vara de família do jeito que ela é é por isso que a gente tem as políticas públicas do governo do jeito que elas são é por isso que as mulheres elas têm tratamento diferenciado em todos os aspectos não é simplesmente só o fato delas jamais quererem igualdade toda situação que elas têm a oportunidade de escolher entre a igualdade e o tratamento preferencial elas sempre escolhem o tratamento preferencial da mesma forma que a mulher ela não é uma companheira é uma companheira só de conveniência ela não é capaz de ser responsável pelo homem ela não é capaz de prover para o homem até a parte dos filhos também é uma área assim que não dá para falar que a mulher é capaz de cuidar dos filhos não importa o que aconteça porque o que a gente tira da experiência do último meio século é que elas só cuidam dos filhos quando elas recebem recursos para isso se não acabam se livrando deixam com os avós dão para adoção por aí vai a mulher quando ela cuida dos filhos na verdade ela está cuidando dos filhos para que ela tenha uma garantia no futuro os filhos para os filhos serem meio que os futuros provedores delas elas acabam desenvolvendo um relacionamento com eles que é chamado de incesto emocional ela começa a transformar o filho mais velho como se fosse no maridinho dela que tem que segurar as pontas e que no futuro vai ter que cuidar dela então veja como esse comportamento da mulher é um comportamento instintivo é um comportamento que não vai mudar elas melhoram ou pioram a vida do homem tirando valores subjetivos tirando a parte emocional de validação vamos ser bem objetivos se ela não é uma companheira se ela é uma companheira de conveniência e no final das contas ela é uma dependente a sociedade a cultura as leis o governo trata elas como se fossem dependentes e joga a responsabilidade sempre em cima do homem mais próximo um homem a vida dele é melhor ou pior se ele tem um dependente certo vamos lá um homem que não tem um dependente não é obrigado a ser responsável para alguém especialmente do jeito que é hoje em dia ser responsável sem ter autoridade ele está melhor ou pior do que um homem que não tem dependente nenhum e é livre e só tem que se preocupar consigo mesmo então é isso essa é a grande mentira a ideia de que elas são companheiras e a ideia de que elas tornam a vida do homem melhor elas beneficiam o homem e essa mentira ela é importante de ser mantida porque é através dessa mentira que as mulheres garantem a posição delas atualmente é através dessa mentira que elas mantêm os privilégios delas é através dessa mentira que o governo fica criando aquela armadilhazinha do gado pro gado se casar fazer uns filhinhos e acabou se torna escravo do salário especialmente a partir do momento que tu tem o divórcio unilateral a partir do momento que tu tem que partilhar de bens a partir do momento que tu tem a guarda unilateral está entendendo porque que essa mentira é tão importante porque basicamente essa é uma mentira gadificante é uma mentira que está lá para fazer o cara que está na boa que está livre que está independente achar que na verdade ele está na pior e se sentir mal por não ter uma mulher na vida dele sendo que aquilo ali é uma miragem é uma ilusão é uma mentira porque como é que tu vai ter tu vai estar na pior se estando na melhor tu ia estar com alguém que não é uma companheira que é uma companheira de conveniência que é uma dependente e é por isso que é importante abandonar essa mentira mesmo porque a partir do momento que o homem ele abandona essa mentira ele também se torna mais exigente ele não tem mais aquele medo de não ter uma mulher na vida dele ele não tem mais aquele medo de ficar sozinho e principalmente ele tem a consciência de que ele é que é o produtor ele é que é o responsável a mulher ela é a dependente inclusive levando em consideração as leis atuais o homem pode chegar à conclusão que não vale a pena ter relacionamento nenhum com mulher mas esse a mulher tornar a vida dele mais fácil a gente sabe que é isso é uma coisa que já não existe já fazem uns 50, 70 anos isso era da época que as mulheres elas eram educadas e treinadas desde cedo a saber que elas dependiam do homem que se elas não tivessem um homem na vida delas a vida delas ia ser pior e que pra balancear esse sacrifício que o homem está fazendo de sendo responsável por ela e cuidando dela ela tinha que fazer alguma coisa por ele isso hoje em dia não existe mais a questão da da hipergamia feminina e também a noção de sacrifício de comprometimento de relacionamento entre homens e mulheres do contrato social entre homem e mulher e o homem ele vai prover e proteger e a mulher em troca ela vai ser fiel e vai cuidar do cara e tudo mais e dos filhos que basicamente é assim tu mantém o teu relacionamento enquanto ele está dando um retorno de investimento não precisa ser necessariamente financeiro a pessoa tem que ser um bônus na tua vida tem que tornar a tua vida mais tranquila fazer alguma coisa por ti e tudo mais e eu acho que tanto no meu caso e no caso de muita gente aqui que está assistindo tu vê isso que quando terminou o teu relacionamento a mulher estava exigindo um nível de atenção de tempo teu e tu não tinha tempo para os teus amigos para os teus hobbies e até mesmo na parte financeira tu saiu no prejuízo ela saiu no lucro ou saiu pau a pau entendeu mas tu saiu no prejuízo tu tem um casal que um homem ele tem um salário de uns 35 mil por ano a mulher tem um salário de 15 mil por ano mas aí tu vê que sei lá que o estilo de vida do cara está de 25 mil e que o estilo de vida da mulher está de 25 mil enquanto eles estão juntos morando junto por quê? porque no relacionamento existe um subsídio masculino a mulher tem acesso a casa do cara não precisa pagar aluguel mas está usufruindo a casa a mulher tem acesso ao carro do cara não está pagando o seguro nem o combustível nem nada só que ela tem acesso então assim todo relacionamento não só na parte emocional e de utilidade tu está subsidiando o estilo de vida da mulher e muitas vezes se tu não faz esse subsídio a mulher liga o foda-se te abandona somente bichos mulheres e crianças são amados incondicionalmente o homem ele só é amado de acordo com o que ele está oferecendo em troca de provisão e de utilidade enquanto o homem está provendo alguma coisa ele é amado se não foda-se por que que nos relacionamentos os homens geralmente eles sofrem mais do que as mulheres o homem investe no relacionamento a mulher recebe tu está investindo tempo de vida tu está investindo os teus recursos entendeu e daí o relacionamento termina não dar certo tu vê que é se ferrou por isso que tu sofre mais elas vão ser privilegiadas enquanto elas estiverem sendo esposas e sendo mães só que a questão mais importante nessa parte de relacionamentos é o seguinte mulheres promíscuas que começam a vida sexual muito cedo e tem muitos parceiros sexuais elas perdem a capacidade de criar vínculo com o homem tipo mais fácil é para elas simplesmente tratar o cara que nem gado que nem um caixa eletrônico terminar o relacionamento e não dar a mínima elas perdem a capacidade delas de desenvolver vínculo porque é um negócio mais biológico mais instintivo o homem não tem esse problema porque para o homem não é biológico não é instintivo no relacionamento quem está se sacrificando é o homem não é a mulher a mulher ela está recebendo ela está recebendo atenção e está recebendo recursos o homem está dando atenção e está dando recursos então o homem independente de quando ele começou a vida sexual dele o vínculo que ele vai criar com essa mulher ele é diretamente proporcional a quantidade de tempo e recursos que ele investiu nessa mulher não importa se ele é a primeira mulher da vida dele ou a trigésima mulher da vida dele se ele não investiu nela ele não vai criar vínculo e não vai dar a mínima se ele investiu ele vai criar vínculo e ele vai se importar com ela é por isso que a gente vê por exemplo casos de homens assim que estão seus 40 50 anos eles amam a esposa deles querem continuar com a esposa deles mas tem amantes o vínculo dela ela começa alto quando ela é virgem nos primeiros parceiros e tudo mais e ela vai perdendo a capacidade de criar vínculo por isso que a gente tem esse fenômeno das mulheres que chegam aos seus 35 40 solteiras sem filho e elas começam a odiar o homem não confiar em homem entendeu e querer se casar com o governo e querer apoiar um monte de lei que é contra o homem toda mulher é uma f*** se tu pegar ela no dia certo as que ainda não são é porque não receberam uma oferta boa suficiente se tu tem a tua namorada e tua esposa se de repente um cara milionário bilionária um cantor mega famoso um ator mega famoso o cara der atenção pra ela e quiser comer ela numa noite ela vai te trair e pronto todas fariam nas condições certas é que assim elas não sabem ter um relacionamento sério de longo prazo com compromisso porque compromisso é o seguinte compromisso é quando passa aquele período de lua de mel os primeiros meses de relacionamento como as mulheres elas começam a vida sexual muito cedo e tem muitos parceiros elas perdem essa capacidade de ter esse vínculo natural porque perdendo a capacidade de ter vínculo então elas tem podem até assim não ser mulher que tem só relacionamento sem compromisso nenhum só de tinder elas podem ser namoradas em série ter vários namorados um monte de namoro que dura seis meses um ano seis meses um ano tipo namoradas em série porque elas não sabem se comprometer elas não sabem operar fora do período de lua de mel quantidade de mulheres abaixo de 30 com problemas de relacionamento problemas mentais assim é maior do que a gente imagina e ninguém está discutindo a respeito disso e a gente tem a questão do empoderamento feminino hoje em dia então o homem ele não só ele já está naturalmente ele já está numa situação prejudicada porque ele está oferecendo bem mais do que ele está recebendo e daí para completar tudo a gente tem um monte de mulher carreirista que quer fazer faculdade que quer trabalhar 40 a 44 horas por semana como é que uma mulher que trabalha 40 a 44 horas por semana vai ter tempo para dar atenção para o homem para cuidar dos filhos entendeu e daí tem um nível de estresse também pelo menos naquele na época que as mulheres não trabalhavam e não estudavam o cara recebia alguma coisa de volta porque assim a mulher estava cuidando da casa dele estava cozinhando para ele estava cuidando dos filhos dele existia uma troca lembra que eu falo do papel social da mulher tudo bem uma dona de casa ela exige um pouco de atenção e tal mas ela tem os filhos também para ficar dando atenção para ela e ela não exige tanto apoio porque ela não tem responsabilidades ela não tem estudo não tem trabalho agora pega a mulher carreirista atual que faz faculdade e trabalha 40 horas por semana 44 horas por semana ela continua exigindo a tua atenção ela exige um apoio fúdico por causa dos estresses da faculdade do trabalho e tudo mais quer dizer exige mais tempo teu e para completar tudo e colocar a cereja em cima do bolo o fato dela estar com faculdade trabalhando ela não dá atenção suficiente para ti não dá atenção suficiente para as crianças e o pior de tudo por causa do estresse a libido dela vai diminuindo a vida sexual de vocês é prejudicada então assim o homem já no relacionamento normal anteriormente quando tinha mulher sendo dona de casa o cara já não recebia atenção já não recebia apoio só que a mulher prestava alguns serviços para ele e como ela estava menos estressada ela estava sempre mais propícia para sexo para um romance para alguma coisa assim a mulher atual ela exige mais atenção ela exige mais apoio ela não está disposta a ficar cuidando da casa dos filhos cozinhando para o cara porque as tarefas domésticas tem que ser meio a meio eu também trabalho então assim o cara atual com a mulher carreirista está recebendo menos serviços e de quebra está tendo acesso a uma mulher que tipo está mais estressada menos aberta para sexo menos aberta para romance e com toda essa cagada da mulher pós-liberação sexual que a mulher não sabe criar vínculo não sabe operar fora do período de lua de mel e ter bem mais problemas mentais e problemas de relacionamento porque assim da mesma forma que nós homens somos filhos do feminismo nós crescemos sem ter um homem dentro de casa sem ter um contato próximo com o pai com o tio com o avô essas mulheres também elas não tiveram exemplo dentro de casa da mãe dela se relacionando com o homem não tiveram nenhum exemplo positivo masculino na vida delas entendeu então assim elas caem na p***ia no carrossel de p*** tem um monte de homem que não quer se comprometer só quer transar e essa é a única imagem que elas tem dos homens então assim cara o negócio está mais ferrado impossível é aquela noção de que o suco não vale o trabalho de ter que espremer o suco mas a questão a questão principal desse vídeo era simplesmente essa era a questão da hipergamia e a noção de sacrifício no relacionamento e como isso não se aplica a mulheres a primeira definição é os p***ies os p***ies a meu ver eles praticamente eles não existem mais por causa do me too por causa dessas falsas acusações de estupro que a mulher pode fazer durante pode fazer vários meses ou vários anos depois do relacionamento e isso praticamente matou o p***ie os p***ies eles são os homens que eles conseguiram tirar proveito da revolução sexual da liberação sexual após a segunda onda feminista a partir da década de 60 quando o uso de camisinha anticoncepcional foi popularizado se tornou massivo e a mulherada começou a ser mais promíscua então esses caras eles se aproveitaram disso eles tinham recursos ou tinham aparência física tinham papo e conseguiram fazer a festa e com o tempo a gente vê que o feminismo e o governo ele foi criando cada vez mais mecanismos pra limitar esses caras porque se tu for pesquisar a respeito de PWA o cara tem todo aquele negócio de game de linguagem corporal de ficar fazendo técnicas e manhas pra dar em cima de mulher e conseguir pegar o máximo dinário possível e muitas dessas técnicas é por exemplo mentir a respeito do teu emprego atuar desenvolver uma personalidade ficar falando aquelas coisas que tu sabe que funciona que faz a mulher cair pra ti e daí com o tempo tu pode ver que por exemplo inicialmente não tinha essa distinção entre casamento ou estava casado ou não estava casado então a gente veio os caras começaram a tirar proveito da mulherada tirar proveito entre aspas porque um está tirando proveito do outro mulher também mente pra homem então dane-se mas enfim por causa desses caras as feministas começaram a encher o saque a mulherada no geral pro governo e daí surgiram leis por exemplo como a lei da união estável ah tu está só morando com uma mulher enrolando ela ah não tu está automaticamente casado e daí depois vieram leis como aquelas as leis do no means no que é simplesmente ah o cara está dando em cima da mulher a mulher está se sentindo assediada e tudo mais ah é assédio não sei o que e daí vem yes means yes que é aquele negócio assim de consentimento entusiasmado tu tem que afirmar o consentimento que é aquela novela que veio dos últimos anos de tem cara que até tem gravador ou câmera no quarto dele pra garantir que a mulher que ele está só lá passando a vara de forma casual não vá acusar ele de alguma coisa depois que o Wayne morreu porque como é que tu vai manter uma cultura de sexo casual de pegar o máximo de mulher possível se tu ir pra uma balada um bar uma boate pagar um drink pra uma guria passar um papo nela e levar ela pra casa pra passar a vara se tu pode ser considerado acusação de estupro até mesmo nos últimos dez anos eu já vi alguns artigos aí de feminista dizendo que ah se o cara mente pra enrolar a mulher é estupro e também tem um outro detalhe dos P.W.A.s é que assim os caras são bem predatórios eles se aproveitam do resto dos outros homens eles ficam lançando livro fazendo seminário cobrando por esses livros seminários hoje em dia eles fazem até treinamento online via YouTube é um negócio bem imbecil e eles querem que a maior parte de homens continue sedento por buceta continue escravoceta porque eles veem que se alguns homens deixarem de ser escravocetas e se tornar o máximo aumentar a quantidade de homens assim no mercado sexual eles não vão ter pra quem vender os seminários deles eles não vão ter pra quem passar as técnicas então se tornou um negócio bem oportunista e o mais engraçado é que eles é que inicialmente tiveram a rixa com o MGTOW porque o P.W.A.I. ele vai levantar peso porque ele quer ficar musculoso e definido pra atrair mulher o MGTOW ele vai levantar peso porque ele tá preocupado com a saúde dele porque ele quer ter uma expectativa de vida legal o P.W.A. ele vai comprar um carro esportivo pra atrair mulherada o MGTOW ele vai comprar o carro que ele tá afim de dirigir e foda-se isso vai pra tudo isso vai pra linguagem corporal pra vestimentas e tudo mais tu tem que ser um cara que tá lá trabalhando 40, 50, 60 horas pra sustentar a mulher que vai ser tua dependente preguiçosa do cacete e além disso tu ainda tem que tirar parte do teu tempo livre pra ficar levantando peso e ficar bem definido lá em Fortão pra manter a atração física dela então tu tem que sustentar a mulher e tu tem que ficar malhando se mantendo atlético pra ela não te trair porque eles entenderam um pouco da realidade feminina aquele detalhe enquanto ela tá dependendo financeiramente de ti enquanto tu tá provendo pra ela ela não vai se divorciar porque ela precisa de ti se ela tiver uma vida bem mais confortável morando contigo do que ela teria se ela se divorciasse pegando só uma fração da tua grana ela vai continuar contigo mas isso não quer dizer que ela não vai te trair então o P.W.A. ele ainda tem que ficar levantando peso na academia e continuando usando as técnicas de P.W.A. resumindo tu vai arranjar uma namorada ou tu vai se casar com ela e tu vai ter que passar eternamente o resto da tua vida se comportando que nem tu tá no começo do relacionamento correndo atrás comprando presente fazendo agrado e tudo mais o tempo todo quando é que o cara vai ter tempo pra relaxar pra descansar pra curtir a vida não os caras querem passar o resto da vida servindo mulher porque eles valorizam demais buceta imagina tu ter que passar 24 horas por dia 7 dias por semana atuando é mais ou menos isso então essa é a rixa do MGTOW com o P.W.A. o P.W.A. ele ainda tá disposto ele tá só um nível um pouco abaixo do tradicionalista conservadorzão religioso o tradicionalista conservadorzão religioso ele tá disposto a sustentar a mulher e ele quer pegar uma guriazinha jovem virgem religiosa e tudo mais ele quer o unicórnio dos unicórnios a diferença básica entre o P.W.A. e o MGTOW é que assim o P.W.A. se ele encontrar uma mulher que ele considera um unicórnio grande o suficiente ele vai aceitar se casar ele vai aceitar morar junto ele vai aceitar ter filhos eles mesmos falam que assim ah mas pra tu ser um homem tu realmente tem que correr riscos mesmo que às vezes esses riscos sejam assinar um contrato de merda que tu não tem nada a ganhar que tu só vai perder então essa é a diferença o MGTOW ele pode ter todas as técnicas de P.W.A. pode pegar um monte de mulher só que não importa o quão boa seja a mulher que ele encontre que ele comece a se relacionar ele jamais vai se casar ele jamais vai ter filho o MGTOW ele valoriza bem mais a liberdade dele o bem estar dele do que o P.W.A. o P.W.A. ele ainda valoriza demais a companhia feminina e o sexo e ele tem aquela questão da honra de querer estufar o peito e falar que ele é mais alfa que os outros homens e tudo mais e P.W.A. basicamente ele se baseia em cima disso que são esses é o da extrema direita que é o pessoal tradicionalista conservador moralista religioso que são os babaca que estão dispostos a dar uma de escravoceta e da extrema esquerda que também é dinocêntrica que é o feminista é o cara que é o quezão comunista feminista que acha que vai ganhar buceta servindo de capacho para a mulherada e aí